Olá meu irmão, minha irmã, que alegria nos encontrarmos para juntos rezarmos o quarto dia da nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Estamos em batalha, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e pedindo sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, a intercessão desse Arcanjo poderosíssimo que batalha e luta junto de nós para que nós possamos vencer todas as batalhas espirituais temporais a quais nós somos chamados a enfrentar. Nós ajudamos juntos essa quaresma por todos os filhos e filhas de Betânia, pela libertação, pela cura de todos os vícios, de toda a nossa história, pelo nosso processo de cura interior, que o Senhor, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, possa alcançar a cada um de nós. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. 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 Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos, o Senhor, rogai por nós. São Miguel, porto e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Senhor, oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma benção sempre nova. E concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocarmos os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Faremos agora a nossa consagração, a consagração da tua família, da tua casa, a consagração dos teus, a intercessão de São Miguel Arcanjo. Ó grande Arcanjo São Miguel, príncipe-chefe das legiões angélicas, penetrados do sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e de vosso poder, em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e de toda a corte celeste. Eu, Patrícia, e minha família, toda a nossa comunidade betânia, viemos hoje nos consagrar a vós. Queremos vos honrar e invocar fielmente. Recebem-nos sob vossa especial proteção. E dignai-vos desde então velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. Conservai entre nós a perfeita união do Espírito, dos corações e do amor familiar. Defendei-nos contra o ataque do inimigo. Perseverai-nos de todo o mal e, particularmente, da desgraça de ofender a Deus gravemente. Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Dignai-vos, grande São Miguel. Reunir todos os membros de nossa família. Amém. São Miguel Arcanjo, com sua luz, iluminai-nos. São Miguel Arcanjo, com sua espada, defendem-nos. São Miguel Arcanjo, com suas asas, protege-nos. Levanta-se, Deus, e intercedem por nós, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Por São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os nossos inimigos e fujam para longe todos os que planejam o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por juntos rezarmos este quarto dia da nossa quaresma, em honração Miguel Arcanjo. Que nós possamos, ao longo e ao final desses 40 dias dessa quaresma, nós possamos proclamar a vitória de Deus sobre nossas vidas. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E aí